Antes da gente começar o vídeo, dá só uma olhada no resultado dos meus alunos que entraram para o método Jovem Rico. 5 mil reais em apenas um mês, 81 mil reais em 30 dias, 2 mil reais, 4 mil reais, 14 mil reais. Tudo isso são resultados de alunos meus que entraram para o método Jovem Rico. Pessoas que estavam desempregadas, sem um real no bolso e que hoje estão ganhando mais do que médicos, advogados, promotores e juízes. E esses daqui são os meus resultados todos os meses realizando esse mesmo método. Se você quiser aprender e ter a chance de mudar de vida ganhando dinheiro pela internet, sem ter que se preocupar em ter um chefe horrível te enchendo o saco, ou sem ter que se preocupar em acordar todas as manhãs e ir pegar um ônibus ou um trânsito lotado ou até mesmo ir para um trabalho que você odeia e trabalhar das 8h às 6h em troca de um salário que você sabe que você merece muito mais. Não sei, talvez você tenha um sonho de ter uma casa, viajar o mundo, ter um carro, dar um conforto melhor para sua família ou sair de dívidas, enfim. Eu quero te dizer que ter essa vida é totalmente possível e olha só, assim como eu e você, pessoas comuns estão mudando de vida. Se eu fosse você, não deixava essa chance passar. Clica no primeiro link da descrição, porque eu não sei quando que isso daqui vai estar disponível novamente. Então é melhor você correr, porque pode ser que amanhã não esteja disponível. Esse daqui é um dos melhores apps de jogo para ganhar dinheiro de verdade, isso mesmo. Então eu vou te mostrar esse novo aplicativo que está dando uma boa renda para você jogar no seu celular. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial, o maior canal de renda extra do Brasil. Então vamos lá galera, vou te apresentar aqui o aplicativo de hoje, tá bom? Vamos lá, primeira coisa de tudo, é claro, você vai abrir a descrição do vídeo, vai clicar no segundo link, da descrição para você poder instalar o aplicativo, tá? Então, estou aqui assistindo o vídeo, tudo bonitinho, no caso você vai estar no meu vídeo. E aí você vai pegar, vai clicar no título do vídeo, ele vai abrir a descrição para você, você vai vir no segundo download aqui, tá vendo? Download do app, você vai clicar, vai ir lá para o meu blog, olha só galera, vai ir lá para o meu blog, tá bom? E lá, aqui no meu blog, você vai conseguir fazer o download do aplicativo aqui embaixo, tá? Basicamente isso não tem segredo. O aplicativo da vez, que eu vou mostrar aqui para vocês, é esse daqui galera, ó. Ele se chama Play Smart, e dá para ganhar uma boa renda com ele, eu vou mostrar para você como. Então eu vou clicar aqui, inclusive, tem alguns aplicativos dessa mesma empresa que eu já apresentei aqui no canal, e que deu muita grana galera, mas tipo, muita grana mesmo, tá? Aplicativos de graça, você baixa ali, deixa ele aberto e vai estar ganhando dinheiro. Então você está indo dormir ou fazendo qualquer outra coisa, você deixa ele aberto e vai estar ganhando dinheiro, tá? Quando você instalar ele, vai aparecer algumas coisinhas aqui para você. Por exemplo, aqui está mostrando o Dragon City, um joguinho, aí que vai ter outros joguinhos, tá vendo? E toda vez que você instala esses joguinhos no seu celular e deixa eles abertos, você vai estar ganhando dinheiro, tá? Mas você só pode deixar ele aberto. Então, por exemplo, deixa ele aberto, a cada um minutinho ali vai estar acumulando pontos. Outra forma de você ganhar dinheiro também é clicando aqui em convidar, ó. E aí você convida seus amigos e vai estar ganhando um número determinado de moedinhas, tá galera? Dá para tirar uma boa renda também. Aqui tem o seu perfil, tudo mais, e aqui os jogos. Vamos jogar então? Por exemplo, aqui eu quero instalar o Dragon City, né? Então eu clico no Dragon City, clico aqui em instalar jogo, clico em instalar jogo novamente. É muito simples, tá galera? Vocês vão ver como que é fácil de usar aqui o aplicativo. Clico aqui em instalar. Vale ressaltar que quando você instalar, por exemplo, eu estou instalando aqui o Dragon City, tá? Mas você não vai abrir ele aqui no normal, no seu celular. Você vai abrir ele dentro do PlaySmart, tá? Senão não funciona, não contabiliza moedas. Pode ficar tranquilo, eu já mostrei esses aplicativos aqui parecidos aqui no canal. Tem, qual que era um? Coimpop, Coimpop pagou demais, teve muitos inscritos que utilizaram ele e receberam dinheiro, tá? Enfim, ó. Eu vou abrir aqui, Dragon City, ó. Beleza. Permitir. No caso, eu abri ele errado, né? Eu teria que ter aberto ele, ó. Vamos fechar ele então, ó. Eu teria que ter aberto ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu tenho que abrir ele aqui dentro do PlaySmart, senão não funciona, galera, ó. Então vamos abrir ele aqui, ó. Ó, e tá assistindo o vídeo até aqui, já deixa o likezão e se inscreve no canal, hein, galera, ó. Vamos lá então. Vamos ver aqui os joguinhos, onde a gente tem aqui o perfil. Tá vendo, ó. Já tem o Dragon City, eu abro ele. Clica em jogar. Ó. E vamos jogar o Dragon City. Então você vai ficar com ele aberto, tá? Não precisa ficar jogando nele, tá? Você pode só deixar ele aberto, que vai estar acumulando os pontos pra você. Mas eu vou jogar aqui, Dragon City é bem legal, por sinal, galera, eu gosto demais, cara. E é joguinho que você faz ali, passa o tempo, e você pode escolher qual jogo que você vai estar jogando, tá? Já vou te mostrar o tanto que você pode sacar por dia, tá? O tanto de dinheiro que você vai receber aqui nesse aplicativo, pra você ter uma ideia mais ampla, tá? Ó, acelerar as coisas, beleza. Vamos ver, faz tempo que eu não jogo aqui, então... Eu não lembro muito bem não, galera. Mas beleza, ó, fechei aqui. E show de bola, hein? Ó, tá plantando. Tá, beleza. Eu acho que eu tenho que alimentar o dragão. Mas enfim, ó, vamos fechar aqui, então, o aplicativo, ó. Vamos fechar e vamos entrar agora, voltar, né, no caso, no PlaySmart, né? Fechei aqui, vamos abrir aqui o PlaySmart pra gente dar uma olhadinha, galera. Olha só que legal. Beleza. E aí vai estar acumulando seus pontos. Tá vendo seus pontos ali em cima, ó? No caso, tá 200, tá? E como é que faz pra poder sacar, então, jovem? Você vai clicar aqui em loja, ó. E aqui é onde você vai conseguir sacar. O saque mínimo são 600, essas 600 coroas aqui, que no caso é 600 pontos. Então você precisa de 600 pontos pra 0,05 centavos de dólar, tá? Isso daqui em real vai dar 25 centavos, tá, galera? 0,25 centavos. Beleza? É, show de bola. Aí tem o saque de 1 dólar, que já dá 5 reais. Tô mentalizando aqui, já vai dar 5 reais. O de 5 dólares, 25 reais, tá bom? 10 dólares, 55 reais. Por aí, 50 reais, 53, depende da cotação no dia, né, galerinha, do dólar. 15 dólares vai dar uns 70, 80 reais, alguma coisa assim. 25 dólares já vai dar 105 reais, tá? Por aí, de 100 reais pra cima, tá, galera? Então, saque máximo 11 mil pontinhos, você já saca 25 dólares, que dá mais de 100 reais. Olha só que legal, você pode ganhar mais de 100 reais com esse aplicativo. Muito dinheiro, né? Então, você pode trocar também estrelas por moedas aqui, tem presentes na loja, enfim, tá, galera? Basicamente isso, não tem muito segredo aqui dentro desse aplicativo. Aqui tem o seu perfil, tá? Você consegue ver aqui todo o seu perfil. Vale ressaltar que é importante você logar, tá? Quando você abrir o aplicativo, você loga pra poder entrar aqui no seu perfil. Se não, não contabiliza os pontos e as moedinhas, tá? Aqui tem estrelas, então você pode ganhar estrelas também, tá? Conforme você deixa o jogo aberto. Pode coletar emblemas, check-in diário, tá bom? E, no caso, aqui, os seus pontos que você ganha quando você baixa os joguinhos. E é basicamente isso, ó. E aqui em jogos, você vai perceber que tem vários outros jogos também, ó, tá vendo? Então, são infinitos jogos pra você jogar e lucrar. Lembrando que o download do aplicativo vai estar aqui na descrição. Vale ressaltar uma coisa muito importante, pessoal. Com esses aplicativos, você não vai ficar rico. Você vai conseguir só fazer uma renda extra, tá? Então, se você quer e tá procurando fazer, né? Procurando algo ali pra poder fazer 5 mil reais por mês, 10 mil reais por mês e tudo mais, eu recomendo você clicar no primeiro link da descrição. Então, é isso daí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.